Fala senhores, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje estou com uma marca bem diferenciada. Estou com o perfume Cuir e Lindil, tá? Está aí, ó, o nome do perfume, uma amostra. Esse perfume eu não conheço, já vai deixando o like, tá? E aperta o sino para receber as notificações e se inscreve no canal. Então vamos aí testar essa fragrância. Se não me engano é uma marca da França. Definitivamente ninguém falando nisso, tá? As notas são mirra, incenso, violeta, couro, resinas e principalmente a iris, tá? Cuir e Lindil, da marca Maison do Incenso, tá? Maison do Incenso. Nossa, que delícia. Esse perfume aqui explode com uma tangerina e bergamota. E já cai numa mirra e já consigo sentir uma profundidade da iris, tá? E essa iris já está abraçada também com a violeta, aquela violeta tão claçuda, tão profunda. Aquela violeta lá, Fahrenheit. Você sabe do que eu estou falando? Realmente, a iris aqui são os rizomas da iris, né? São os rizomas da iris. O couro ainda, provavelmente, o couro ainda vai se encontrar com a iris, mas eu pego a tangerina, já meio que já se esvaiu, já pego o couro. Voltando, já pego a iris, já pego a mirra, uma mirra deliciosa aqui, um perfume muito poético, muito agradável. Na minha mente, eu achei que era algo mais desafiador, mas é um perfume super fácil, super gostoso. Vai no estilo desse perfume aqui, ó. Só que o mais agradável que ele é lá, nesse que eu estou indicando para você, ele vai muito... O couro é muito bota de soldado, muito esfumaçado. Esse aqui não. Sim, ó, sinto agora a nota de couro. A nota de couro está bastante suavizada, bem lustrada pela iris. Perfume elegante, muito gostoso. Belice, a profundidade da violeta aqui está incrível. Isso é ridículo de tão bom, gente. Ridículo. Acho que a mirra e a violeta e a iris com esse couro, ele dá uma sensação muito luxuosa, muito diferente desses couros que a gente está acostumado a sentir no mercado. Vale a pena um homem sofisticado, um homem elegante. Até mesmo uma mulher. Meio do incenso. Bem poético, dramático, muito gostoso, sofisticado. Incrível. Vou deixar o link na descrição do vídeo, para você adquirir uma amostra desse perfume, deixar o link na descrição do vídeo, para você adquirir um frasco desse perfume, tá bom? Com o irerindio, couro macio, aqui parece mais uma camuça do que um couro. Couro macio, amaciado pela íris, com a profundidade da violeta. Nada desafiador, um couro polido, lembrando, lembra um pouco esse perfume aqui, um perfume da Hermès, da linha exclusiva da Hermès, de couro também, tá? Só que aqui eu acho mais intrigante, tá? Um perfume bem intrigante, bem gostoso. Isso vai mais para o modo nicho de ser. Que delícia, que delícia. Aprovadíssimo, com o irerindio da marca Maison do incenso, tá? Couro bem macio, junto com o irer, junto com o violeta. E um toque de mirra. Incrível. Link na descrição, para você adquirir esse perfumaço. Tanto para o homem, tanto para a mulher. O decante, o frasco. Você pode usar isso no trabalho, pode usar isso no encontro, no evento. É um perfume um pouco sério. Muito gostoso. Um dos melhores couros. Anotado. Maison do incenso, com o irerindio. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Um abraço para o fumado. Foi. Tchau, tchau.